E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. O que você queira fazer, você deve conduzir a si mesmo a momentos de alegria e de clareza interior. Nesse momento, o que você decidir, mesmo que você morra, você deve seguir isso. Sempre que suas emoções sobem e descem, sua mente diz muitas coisas. Isso não é importante. Ela diz uma coisa hoje, uma coisa de manhã, outra coisa à noite. Ela diz uma coisa hoje e outra coisa amanhã. Isso não tem importância. No momento de clareza. Quando digo alegria, porque quando você é feliz, você não é compulsivo. Quando você está muito feliz e com clareza, nesse momento, se você olha para as coisas e vê que sim, isso é o que é mais sensato para mim, apenas faça isso. Não importa se isso te faz sentir como no inferno. Não importa. Você passa pelo inferno por dez anos. Não importa. Você apenas faça isso. porque é aí que está o seu bem-estar. Quando você está em diferentes estados de compulsividade, se você tomar decisões sobre qual caminho a seguir, você estará eternamente perdido. Não é sobre o que você está fazendo. É apenas que você está fazendo isso de uma forma inabalável. Todos os dias. Você está desligado e ligado, desligado e ligado. Nada acontece. Você é apenas inabalável. Você se tornou afiado. Não importa o que seja. Se você quiser ser um açougueiro, seja um açougueiro de uma forma inabalável. As coisas se abrirão. Apenas, não oscilando, nem por um momento, o que você decidiu em um momento de clareza e de alegria, apenas se agarre a isso. Sem oscilar nem um pouco. Ninguém pode negar isso a você. Todos os dias, quando seus pensamentos e emoções vão para um lado e para o outro, você continua mudando de ideia, mudando de ideia, mudando de ideia. Você irá em círculos. infinitamente em círculos. Porque alguém que muda de direção com muita frequência, obviamente ele não está interessado em ir a lugar nenhum, não é? Sabe, isso é que... o mundo é redondo. Então, em que direção você vai, não importa. Desde que você siga, sem mudar de direção, você fará a jornada, não é? Você vai completar a jornada, não é? Se você mudar de direção, isso o colocará em um estado interminável de estar perdido, sempre perdido. Então, você quer estar lá? Esteja lá, sem problemas. Você quer estar aqui? Esteja aqui. Não vá mudando de ideia todos os dias, pela manhã de um jeito, a noite de outro jeito. Você é uma tortura para si mesmo e para todos ao seu redor. Quem está constantemente mudando de ideia? É uma tortura para si mesmo e para todos ao seu redor, não é? Nesse momento, você está pensando, amanhã de manhã, eu vou fazer meu yoga. Amanhã de manhã, quando o dong tocar às cinco da manhã, eu o escuto todos os dias. Não sei quantos de vocês o escutam. No momento em que toca dong, talvez devessemos bater um tambor. Então, o seu corpo diz, vá para o inferno com esse yoga, tudo o que eu quero é continuar mudando. Suas prioridades continuam mudando, mudando e mudando. Há outra maneira de viver. onde as maiores alegrias que você conheceu em sua vida, os maiores prazeres que você conheceu em sua vida, vão parecer como, você sabe, parecerão prazeres de formiga. esse ser é capaz quando quando se trata de corpo e mente. Somos todos diferentemente capazes. Não há dos corpos igualmente capazes. Não há duas mentes igualmente capazes. Mas quando se trata desse ser, todo ser é igualmente capaz de conter a própria existência dentro de si. Os cientistas estão dizendo que ela está sempre em expansão. Como contê-la? Essa é toda a beleza disso. o que é infinito, o que é eterno, o que é ilimitado e aquilo que está sempre em expansão. Isso pode ser contido nesse ser. Sobre isso, não há dois seres com capacidades diferentes. Todo ser é igualmente capaz. Isso não acontece porque você continua mudando de direção. onde quer que você encontre um pequeno nicho que seja confortável. Você tenta se acomodar lá. Isso que é chamado de ser civilizado tornou-se um enorme prejuízo para o processo espiritual. Não essencialmente, mas eu gostaria de dizer isso. Porque se você fosse um nômade, você sabe o que nômade significa? Isso significa que você não está louco. Então, quem não é um nômade? Aquele que é louco. Quem é louco se acomoda. Quem não é louco segue em frente, segue e segue. não se acomoda em lugar algum. No momento em que deixamos de ser nômades, nós entramos numa certa loucura de proteção e segurança. Quer seja físico, psicológico ou emocional, estamos sempre à procura desse nicho onde podemos nos acomodar e dormir. E quando você encontra um nicho e ele fica muito doce e confortável, então, você não tem coragem de sair e, mais uma vez, fazer a viagem. Então, se tudo o que você está procurando é por um piquenique, então, tudo bem. você sabe, parece assim quando nós, se você quiser tentar subir o Seventh Hill, você sobe uma certa distância em que seus joelhos estalam e sua respiração fica parecendo uma locomotiva a vapor. ela segue. Então, você olha ao redor e o bambu, as belas rochas, o bambu ao seu redor e tudo é tão maravilhoso, o vale é tão bonito, qual é o propósito? De dar mais um passo. Isso é maravilhoso, é isso. Sua mente lhe diz, é isso. Eu não estou questionando a beleza do lugar. Eu não estou questionando o prazer de estar lá. Mas agora, esse argumento veio, esse novo nível de lógica surgiu em você, simplesmente porque seus pulmões estão funcionando como um motor a vapor e suas pernas estão rangendo como um carro de boi não lubrificado. Então, uma nova lógica surgirá? Você vê toda vez, para diferentes situações em que você entra, diferentes estados de conforto ou desconforto em que você se encontra, você desenvolve uma nova lógica, já percebeu isso em si mesmo? como se costuma dizer. Quando você é estudante, todo mundo é comunista. No momento em que você termina sua educação e consegue um emprego, você se torna um socialista. No momento em que você se casa, você se torna um capitalista. de acordo com suas novas situações, diferentes níveis de conforto ou desconforto, novos níveis de lógica virão. O mundo chegou a um ponto em que os maoístas se tornaram capitalistas. É isso. É isso, sabe? Então, continua acontecendo. É por isso que em um determinado momento de clareza e de alegria, quando você está lá, você olha para alguma coisa, o que você vê é o seu bem-estar. Você se agarre a isso. Amanhã aparecerá um horror para você. Não importa. Você se agarre a isso. Você se sente como no inferno. Você se agarre a isso. Isso é que é bem-estar. Se você continua mudando, nada acontece. O que apareceu foi uma garota de programa na Carolina do Norte. Ela aprendeu tudo sobre SEO. Para tudo, ela dizia espiritual, 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 espiritual. 108 vezes ela usa a palavra espiritual no seu site. Você diz espiritual, ela aparece em segundo lugar. Eu achei isso lamentável. Por milhares de anos, qualquer coisa espiritual significaria olhar para o Oriente. Oriente significa Índia. Era isso que significava. Então, eu disse que precisávamos começar algo, um portal espiritual, que se as pessoas disserem, se elas buscarem espiritualidade, elas devem olhar para a Índia, porque essa é uma cultura que passou a maior parte do tempo. A maior parte do tempo, explorando a consciência humana e a mecânica sobre o que o ser humano é, como este funciona na superfície e no seu cerne, como este funciona, o que podemos fazer sobre isso? Isso foi explorado. Não estou dizendo isso devido à minha origem indiana. Estou dizendo isso depois de olhar o mundo de perto, que em nenhum outro lugar foi olhado dessa forma. Então, eu disse que devemos começar um portal espiritual, Índia, o portal espiritual, devo lhe dizer isso. Há cerca de 15 anos, eu não tinha conhecido um único guru neste país. Eu simplesmente não conhecia, estava bem ocupado fazendo o meu próprio trabalho. Nunca pensei que eu tivesse que ir procurar por alguém. Nunca estive em nenhum outro ashram em lugar nenhum. Então, pensei, certo, vou tentar. Então, comecei a fazer ligações. Todos receberam minhas ligações muito bem. Então, eu comecei a visitar algumas pessoas e comecei a organizar as coisas. Tivemos uma reunião com 125 gurus. Fizemos isso de que ninguém fala sobre suas filosofias. Você mantém sua filosofia. Isso é apenas uma reunião. Isso é apenas sobre como melhorar o seu ashram ou o seu centro de yoga, o que quer que você tenha. Como melhorar a qualidade. Vamos lhe ensinar gerenciamento, vamos lhe ensinar a propagar sua marca, vamos lhe ensinar como fazer um site, vamos lhe ensinar a se apresentar para a comunidade internacional. Na sua filosofia, a gente não toca. Você não toca na minha, eu não toco na sua. Você faz do seu jeito, porque essa é a beleza dessa cultura em que ela pode existir em centenas de formas, milhares de formas, e está tudo certo para a gente. Então, quando comecei a fazer isso, bem, conheci muitas pessoas maravilhosas, mas ao mesmo tempo, pelo menos 60% a 65%, me dói dizer isso. Descobri que se eu andar pelo aeroporto ou pelo campo de golfe, eu conheceria pessoas melhores do que nos tais chamados centros espirituais, porque estão cheios de jargões, sem coração, sem intensidade, sem profundidade, simplesmente um cântico, uma bobagem, uma filosofia que eles leram em algum lugar, isso segue assim, isso precisa mudar. Então, para trazer essa profundidade às pessoas, na medida que as pessoas se aproximam de mim, eu me torno cada vez mais duro. Para aqueles que estão bem perto de mim, eu sou muito cruel. Sim. Por que? Para simplesmente trazer integridade para a espiritualidade é tão difícil. Porque no momento em que eles se tornam um pouco espirituais, como você disse, você está chamando de ego espiritual, eu chamo de ares espirituais, eles ficam com ares espirituais, bolhas de ar entram em sua cabeça. De repente, eles começam a agir de forma engraçada, começam a dizer coisas que não existem, começam a falar bobagem que ninguém entende. Se você fala alguma coisa, seja qual for a bobagem que diga, as pessoas que estão diante de você devem entender. Caso contrário, por que diabos você está falando? Porque o propósito da fala é fazer alguém entender o que você está falando? Não, se eu disser algo que você não entende, eu me torno grande, você se torna pequeno. Isso é um lixo. Isso está acontecendo há muito tempo. Então, toda essa coisa de espiritualidade, infelizmente, tem passado por maus momentos, mas devagar está crescendo, porque o anseio das pessoas está aumentando. Devo lhe contar isso? Há 40 anos, quando comecei com os programas, programas de engenharia interior em várias formas diferentes, 85% das pessoas costumavam vir aos programas somente por causa dos problemas de saúde. Somente 12, 15% vinham para saber algo. Hoje, mais de 90% das pessoas vêm porque elas querem saber algo, experienciar algo. Somente 8 a 10% somente 8 a 10% vêm por questões de saúde, que é uma mudança significativa na consciência humana. sobre essa coisa do ego, isso é uma coisa que devemos consertar. Veja dentro de você, tem apenas uma pessoa ou duas? Eu acho que uma. Você acha que uma? Eu vou ficar com uma. Uma. Uhum. Isso quer dizer que você é um indivíduo? Um indivíduo significa, a palavra indivíduo vem de indivisível. Você não é mais divisível? Isso é bom? Você é um indivíduo? Se você fosse duas, então você seria esquizofrênica ou estaria possuída? Psiquiatra ou exorcista? Eu acertei a resposta. Um psiquiatra ou um exorcista teria que vir? Então, isso é muito importante, todos devem entender isso. Que não falem sobre atma, paratma, ego, isso, aquilo. Você é um indivíduo? Qual tipo é você? Você é um indivíduo maravilhoso ou um desagradável? Conserte essa maldita coisa. Aplausos Aplausos Aplausos